Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de legenda of legaia no ultimo episodio a gente começou a descer ai a torre do sol e ai eu tive que adivinhar que os baus tinham que ser alimentado com pão de soro então a gente tem que continuar achando os baus ai para o cachorro verde sair do caminho então vamos lá achar os baus ai há um baú ali para a gente ver a borrada dele descer e aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?